Conexão MRV apresenta Acompanhamento da Obra Quer acompanhar o andamento da sua obra? Fácil! É só acessar o portal de relacionamento e clicar em seu imóvel no menu. Por aqui é possível acompanhar o cronograma da sua obra com fotos e percentuais de cada etapa. Assim que a obra for finalizada, a MRV faz uma vistoria de qualidade para garantir que está tudo certo com o seu AP. Após a vistoria, segue o processo para entrega da sua unidade. Mas para que tudo ocorra com tranquilidade e sem imprevistos, é preciso estar em dia com todas as parcelas e sem pendências contratuais. Outras informações importantes ficam em mensagem ao proprietário. Você fica sabendo, por exemplo, a data da sua visita à obra. Fique sempre atento às mensagens que chegam para você. Ah, e mantenha seus dados sempre atualizados. Assim, vamos conseguir nos comunicar com você. E se precisar, estamos sempre prontos para atender você. É só escolher um dos nossos canais de atendimento. Você pode baixar o aplicativo Meu MRV. Utilizar o Fale Conosco aqui no portal de relacionamento. Acessar o MRV Responde em nossas redes sociais. Ou ligar para 4005 1313. Conexão MRV. Você feliz no seu AP.